Vem exercitar sua mente na Palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para a pergunta de número 1. Qual é o nome do pai do rei Josias? Letra A Amon Letra B Nebate Letra C Aias Letra D Honri Tempo para pensar A resposta correta é a letra A Amon. Porém o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias. Seu filho A resposta bíblica está escrita em 2 Crônicas capítulo 33 versículos 25. Pergunta de número 2 Qual o nome do pai do profeta Zacarias? Letra A Zorobabel Letra B Ceutiel Letra C Baráquias Letra D Josadaque Tempo para pensar A resposta correta é a letra C Baráquias No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. A resposta bíblica está escrita em Zacarias capítulo 1 versículos 1. Pergunta de número 3 Qual é o nome da mãe do rei Jotão? Letra A Jerusa Letra B Zero A Letra C Jezabel Letra D Efzibah Tempo para pensar A resposta correta é a letra A Jerusa No ano segundo de peça, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias. Rei de Judá.Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. A resposta bíblica está escrita em segundo reis capítulo 15 versículos 32 e 33. Pergunta de número 4 O rei Sennacherib reinou sobre qual nação inimiga de Judá? Letra A Amaleque Letra B Assíria Letra C Etiópia Letra D Moab Tempo para pensar A resposta correta é a letra B Assíria Então Sennacherib, rei da Assíria, partiu, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. A resposta bíblica está escrita em segundo reis capítulo 19 versículo 36. Pergunta de número 5 Qual foi a viúva que pintou sua face? Letra A Abigail Letra B Esther Letra C Jezabel Letra D Tamar Tempo para pensar A resposta correta é a letra C, Jezabel. Depois de eu veio a Jezabel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. A resposta bíblica está escrita em segundo reis capítulo 9 versículo 30. Pergunta de número 6 De qual rei de Judá é dito que era amigo da agricultura? Letra A Ezequias Letra B Salomão Letra C Josafá Letra D Uzias Tempo para pensar A resposta correta é a letra D, Uzias. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a Porta da Esquina, e a Porta do Vale, e a Porta do Ângulo, e as fortificou ponto também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, e vinhateiros, nos montes do deserto. E nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. A resposta bíblica está escrita em segundo crônicas capítulo 26 versículos 9 e 10. Pergunta de número 7 Quem escreveu um livro ditado por Jeremias? Letra A Ebed Letra B Iuquias Letra C Baruque Letra D Safate Tempo para pensar A resposta correta é a letra C, Baruque Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro Todas as Palavras do Senhor, que ele tinha falado. A resposta bíblica está escrita em Jeremias capítulo 36 versículos 4. Pergunta de número 8 Quem disse, até aqui nos ajudou o Senhor? Letra A Samuel Letra B Moisés Letra C Davi Letra D Josué Tempo para pensar A resposta correta é a letra A, Samuel. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispai e Sim, e chamou-lhe Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. A resposta bíblica está escrita em 1 Samuel capítulo 7 versículos 12. Pergunta de número 9 De que tribo era o rei Saul? Letra A Judá Letra B Benjamim Letra C Manassés Letra D Levi Tempo para pensar A resposta correta é a letra B, Benjamim. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. A resposta bíblica está escrita em 1 Samuel capítulo 9 versículos 1 e 2. Pergunta de número 10 A resposta correta é a letra C, Boaz. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. A resposta bíblica está escrita em Ruth capítulo 14 versículos 13. Pergunta de número 11 Qual era o nome da filha de Caleb, que se casou com Otnião? Letra A Débora Letra B Tirza Letra C Makla Letra D Akza Tempo para pensar A resposta correta é a letra D, Akza E disse Caleb, quem ferir a Kiriath-sefer, e a tomar, lhe darei a minha filha Akza por mulher. A resposta bíblica está escrita em Josué capítulo 15 versículos 16. Pergunta de número 12 Lídia mencionada em Atos, era da cidade de Tiatira, ela vendia o quê? Letra A Púrpura Letra B Tendas Letra C Imagens de Diana Letra D Livros Tempo para pensar Tempo para pensar A resposta correta é a letra A, Púrpura. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de Púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A resposta bíblica está escrita em Atos capítulo 16 versículos 14. Pergunta de número 13 Jesus curou dez leprosos, mas apenas um voltou para agradecer, esse era de qual localidade? Letra A, Galileu Letra B, Samaritano Letra C Gerazeno Letra D Gadareno Tempo para pensar A resposta correta é a letra B, Samaritano. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós ponto e ele, vendo-os, disse-lhes, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. A resposta bíblica está escrita em Lucas capítulo 17 versículos 12 ao 16. Pergunta de número 14 Que homem é descrito na Bíblia que precisava de uma donzela para tê-la como cobertor contra o frio? Letra A, Salomão Letra B, Gideão Letra C, Davi Letra D, Arão Tempo para pensar A resposta correta é a letra D, Salomão Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia ponto e então disseram-lhe os seus servos, busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. A resposta bíblica está escrita em 1º reis capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta de número 15 Que homem teve os ídolos do lar furtados pela própria filha? Letra A, Ló Letra B, Eli Letra C, Saúl Letra D, Labão Tempo para pensar A resposta correta é a letra D, Labão E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 31 versículo 19 Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente Quem batizou o eunuco da rainha Candace? Tempo para pensar A resposta correta é, Felipe E disse Felipe, é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. A resposta bíblica está escrita em Atos capítulo 8 versículos 37 a 38. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, de onde você é, e quantas perguntas você acertou. Se você acertou mais de 10 perguntas você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.